Música Nós tivemos no ano de 2009 um ano um pouco difícil, mas que a sua noctura catarinense está se recuperando. Ela vem fazendo um grande trabalho, todas as indústrias, em recuperação de mercado. E acreditamos que em 2010 o produtor vai ser a grande diferença desse setor, onde todos poderão estar tendo a sua operatividade em cima da sua propriedade, fazendo com que mude muito aquilo que foi planejado e até o momento não foi conseguido. Então acreditamos que a sua noctura, o produtor catarinense, o produtor brasileiro, vai sair ganhando nesse ano de 2010. Nós da Associação Catarinense viemos fazendo um trabalho de melhoramento genético também da produção, enfim, de todo o setor produtivo de Santa Catarina. Convocamos os nossos produtores a sempre priorizar a importância de ter o animal registrado dentro da propriedade. Santa Catarina tem o status livre de aftose sem vacinação e com certeza vai conquistar uma grande fatia de mercado com isso. E os produtores é que tem a ganhar com isso olhando essa questão de preço e recuperação de mercado. Obrigado. Obrigado.